Fala pessoal mais um vídeo do canal Incipercamer Estamos aqui para mais um vídeo da nossa querida série de Uncharted Vamos embora Vêem, desde quando é que sobes roças? Não subo, subo cordas Giro, lembre-se do que o Sally dizia, a necessidade é a mãe do engenho Acredita, não queres ouvir o Sally a falar de mães e necessidades Grande figura paternal Aqui vamos Oh, onde é que está a minha corda? Não sou perito, mas parece que foi cortada Ah, Guerro, filho da mãe Espera, dizeste o quê, Guerro? O narco-traficante que rapta turistas e que rebentou o canal do Panamá, o Roberto Guerro? Já ouvi-te falar Há putos surdos em Caracas que ouviram falar dele Dante, diz-me que isto não é o território do General Loco Ele já não é nenhum general Ok, os revolucionários perderam a guerra, lembras-te? Além disso, ele é uma pedra no meu sapato Drake, não te preocupes O Guerro não vai para onde vamos Ok, então agora faz escalada Eu tenho de ver isto Não fiques a olhar para o meu rabo, segue-me Não dá-lhe nada Oh, não se vê isto todos os dias Foi por isso que ouvi? E ainda não viste nada Ah, não Não dá-lhe nada Ah, não dá-lhe nada Ah, não dá-lhe nada é muito preciso já estou ok acho que aqui nós podemos vender coisas no mercado negro qualquer coisa assim espera, este é para subir Sentes o quão antigo são estes apoios? O que achas? 3 mil anos? Quatro? Querecem aqueles em mesa verde Lembras-te? Tivesse tanto medo Pensa que ia chorar Isso foi diferente, estava escuro Era o dobro da altura e tinha uma mala com fragmentos de alaria nas costas Eu vi lágrimas Cuidado É uma grande queda Ei, fui eu quem te ensinou a fazer isto Lembras-te? Sim, claro, como queiras Era aí pessoal Aqui pessoal, temos de novo Está lindo Este é o grande mistério que só eu podia resolver Este é o grande mistério que só eu podia resolver Calma-te lá, ok? Vou chegar lá Ok, vês estes amigos atarracados? Há merdas destas espalhadas por todo o lado Diz lá, espertinho Quem as fez? Estás a perguntar-me? Nunca pensei ver este dia É só estou a ver se vales o preço que eu pago Olha para isto Não consigo perceber o símbolo Isto é muito gasto Pessoal, eu já volto Estás a ver 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 Uhum... Agora és o rei da floresta? É uma corda, não uma liana. Malditas bons olhos, apagaram o trilho! Há uma razão para não termos seguido a estrada? E perdíamos isto? Vês, o que é que eu te disse? Há merdas destas por todo o lado. A maior parte nunca vistas. Parece que o teu General Guerra quer manter isto assim. Porra, eu te disse que já não és General! Anda lá! Bem pessoal, acho que um descarbono vem aqui em cima. Eu vou parar este episódio, ok? Ei! Está ali qualquer coisa? Chegas lá? Talvez. Espera! ... Vamos lá. 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 Vamos lá.